Tenente, bom dia. Primeiramente, qual o motivo dessa visita da corporação ao município de Paranatim? Bom, a nossa guarnição, ela compõe uma base descentralizada bombeiro militar. E o objetivo dessa base, o primeiro objetivo dela é a prevenção, orientar a população, estar presente aqui no município, no perímetro urbano, para mostrar que o Estado está aqui, para tentar garantir o direito de segurança pública para todo mundo. E o segundo motivo é o combate, combate a incêndio florestal. Na data de ontem, dia 1 de julho, começou, deu início o período proibitivo de queimadas no Estado de Mato Grosso. Anteriormente era a partir do dia 15, mas por conta das estatísticas dos anos anteriores, o senhor governador decidiu, por bem, para a gente começar um pouco antes, dia 1 de julho. Então, nós vamos ficar aqui, esse é o primeiro ciclo, nós vamos ficar aqui no período de 10 dias, fazendo tanto a prevenção quanto o combate a incêndios florestais que vierem ao nosso chamado. A gente tem uma sala de situação que se encontra em Rondonópolis, e ela responde ao Batalhão de Emergências Ambientais, que é em Cuiabá. E a gente tem todo um corpo por trás disso, que nos passa, que nos dá apoio logístico, e nos passa determinadas coordenadas, que são feitas através do site do INPE, onde faz a checagem de focos de calor. E eles passam essas coordenadas pra gente, a gente vai e faz a primeira resposta. A gente vai até a coordenada, desloca-se até a coordenada, pra verificar a situação. E dependendo da situação, a gente já faz o combate direto o mais rápido possível pra estar atendendo esse chamado. Dentre todas essas situações que o senhor citou, existe algo que chama mais atenção dentro do município de Paranatim? Não, por enquanto não. Por enquanto não, a gente já teve a conversa com a senhora secretária municipal de meio ambiente. O município vem fazendo já um trabalho de divulgação, de orientação à população, através de carro de som, mídia social, orientando a população que as queimadas do perímetro urbano são proibidas o ano todo, né? E na parte rural, a partir de ontem, está proibido, né? Antes de ontem, a queima controlada é uma prática muito utilizada pelo setor rural, pelo setor agropecuário, só que a partir de ontem está proibido por conta do período de estiagem, né? O estado do Mato Grosso está entrando nesse período, onde a umidade do ar, a porcentagem de umidade do ar vai caindo, vai ficando um tempo mais seco, mais propício pra propagação do fogo. Então, a gente está aqui pra estar orientando, ajudando também o município a estar fazendo esse trabalho de prevenção. Dentro do perímetro urbano, tenente, qual seria o recado do senhor para as pessoas que ainda têm o hábito de colocar até ar-fogo no lixo, em terrenos, bautios, no momento em que nós estamos passando? A gente orienta que não o faça, porque além de ser crime ambiental, né? Vai ser penalizado, vai ser responsabilizado. A gente está vivendo um momento diferente no país e no mundo, né? Estamos num período de pandemia e a gente sabe que esse período a gente acarreta, tem como consequência diversos problemas respiratórios e essas queimadas em perímetro urbano só iriam prejudicar ainda mais a situação aqui do município, podendo agravar a situação de saúde de vários moradores, vários habitantes aqui, principalmente a população mais idosa e as crianças, né? E aí E aí